É o dono. É o dono, é o dono, é o dono. É o dono também. Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o John. E hoje, galera, eu queria parar aqui pra falar com vocês sobre o que aconteceu agora há pouco. Hoje, de manhã, na verdade, acordei agora há pouco. Mano, tá tendo uma situação bem difícil aqui na mansão. Que se pá, a gente pode ser até expulso daqui. Em termos, a gente está negociando coisas do contrato que estão dando errado. A gente pode, pode, pode mesmo sair dessa mansão esse mês. Eu queria vir falar com vocês que hoje uma mulher veio pra inspecionar a mansão. Ela bateu no meu quarto, era 8 e pouca da manhã, depois de eu ter feito o live até umas 3 horas da manhã. E a situação não está muito bem entre nós e os donos aqui da casa. Eles meio que estão desrespeitando a gente, sendo uma situação meio chata. E eu queria chamar o Vlad, queria falar mais bonitinho aqui pra vocês. Porque, mano, simplesmente está uma situação muito chata mesmo. Se pá, a gente vai ter que começar a procurar uma casa nova por aqui, por Orlando. Os caras estão encrancando com tudo que a gente faz. E aí, John? E aí, mano, tranquilo? Tranquilo naquela, cara. Vlad que atendeu a mulher. Cara, eu preciso ser sincero pra vocês. Eu escutei um barulho na casa, eu achei que era o Rabicó acordando. Eu saí de boa. Não faz tanto barulho assim, não. Eu saí de boa, estava de cueca, saí pra fora ali. Mano, eu nem escovei o dente, nem tomei banho. E eu vejo aqui uma pessoa na sala, andando de um lado pro outro aqui. O que é isso, cara? O que está acontecendo? Ah, a gente está fazendo uma inspeção na casa. Sem nossa autorização, assim, lógico. Eles avisaram 48 horas antes, mas... Eles avisaram que ia rolar uma inspeção, mas assim, tipo... Não bater na porta, essas paradas. Por regra de boa convivência, você, pelo menos, bate na porta. Pelo menos, dá uma ligação antes. Pra, pelo menos, saber se a galera está acordada na casa. Porque, no fim, ela acabou vindo fazer uma inspeção. E, por lei, não pode entrar nos quadros, as pessoas estão dormindo. Então, ela não pode entrar no quadro da galera que estava dormindo. Ela entrou no meu quarto, entrou no quadro do Rabicó. E deu uma olhada na casa, de maneira geral. Não, bateu no meu quarto. Eu falei, quem é ela? Inspeção! Aí eu fiquei quieto. Voltei a dormir. Falei, não é Rabicó, não é Vlad. Não é ninguém de importante. A gente teve um problema aqui com o pagamento do primeiro aluguel da casa. Na verdade, pra ser sincero pra você, eu vou abrir o jogo. A gente adiantou pro cara, pro pessoal aqui da casa, uma parada acima de mil reais em depósitos. Não estou brincando, eu não gosto de falar valores. Mas em depósitos de segurança, um mês de aluguel adiantados e tudo mais. A gente adiantou uma parada assim. E, nesse primeiro mês, justo calhou que tem o carnaval no meio. No comecinho do mês, caiu logo na primeira semana, caiu o carnaval. E faltou mandar uma parte do Brasil pra cá. Só que eu já tinha pedido pra mulher o endereço vinculado à conta de banco dela, pra poder fazer a transferência do Brasil pra cá. No dia 25, ela só me deu a informação no dia 1º. E aí eu fui fazer a transferência, o que aconteceu? Carnaval, galera. Ficou o dinheiro bloqueado. O negócio que eu fico mais louco assim, porque, mano, eu já morei em uma outra mansão, claro. Não, sim, cara. Teve problemas também de pagamento, chegar tarde, porque veio o dinheiro do Brasil. Eu, por exemplo, da outra mansão, era o único que tinha sempre o dinheiro aqui nos Estados Unidos. Porque você ganha por aqui mesmo. Aqui tem eu e o Rabicó. Show? O resto da galera, todo mundo lá do Brasil. E, tipo, nessa mansão aqui, eu não tô falando mal, não é indireta não, tá, galera? Vocês, às vezes, assimilam muito em treta, beleza? Não tem nada a ver. Só tô dando uma explicação. E, aqui nessa mansão, o que que aconteceu? Lá também teve isso, na outra mansão que eu morei, de você não pagar no dia certo por problemas do dinheiro chegar tarde aqui nos Estados Unidos, que demora. Fica um processo danado, tem que... Mano, no banco é tanta coisa que você tem que colocar pra vir o dinheiro pro exterior. Tanta taxa, tanta paradinha chata, que demora às vezes pra vir. Enfim, tem uma taxa que, normalmente, o dono da casa que cobra, uma multa. E a gente tá ok em pagar a multa sempre. Tipo, ok, mano, é 500 dólares, sei lá, não é a multa? Não, assim, a gente atrasou o aluguel. Ok, eles estão no direito deles de cobrar a gente, cara. Mas não de fazer o escarcel que eles estão fazendo. Atraso de aluguel nunca justificaria uma inspeção na casa. Mesmo porque... Não foi só isso, John. Não foi, não foi. Do valor que a gente paga de aluguel aqui... Já é caro. A gente já tinha pago 80% no tempo certo. Faltou só os 20% que ficaram faltando vindo do Brasil pra poder acertar. E o que aconteceu foi que eu acho que a dona da propriedade não tá muito feliz que a gente tenha alugado a casa, porque aqui a gente tem os cachorros e tudo mais assim. E tá usando isso meio como uma desculpa pra tentar arranjar brecha no contrato de alguma forma que vá tirar a gente aqui da casa. É isso que a gente tá desconfiado. E a gente tá com medo de perder o nosso dinheiro que a gente colocou no primeiro dia de depósito. Por quê? Vocês viram essa casa? Tem muitos móveis. Esses móveis são caros. O depósito foi meio que pros cachorros, pra gente não quebrar nada e tudo mais. E se quebrar, sai desse depósito. E como o Vlad falou mais cedo, o depósito é pra... São mil reais. É absurdo. Ficou uma situação muito chata, tá um clima muito chato aqui na casa, porque do nada aparece gente aqui querendo fazer inspeção. Por exemplo, primeira semana da casa, já vou começar com os erros da casa desde a primeira semana. Primeira semana da casa aqui, a casa não estava funcionando com nada. tinha fio de internet pra tudo, qualquer lado aqui. Por quê? Os caras prometeram ter um cabinho de internet em todos os quartos, só tinha no meu. Não tinha nenhum outro quarto da casa. Então já começou errando aí, demorou papo de um mês pra eles arrumarem. O portão da casa tava ruim na frente. Demorou o quê? Não, não, não arrumaram ainda. Tá ruim até agora. Não tem portão aqui na casa. Não tem portão na casa funcionando. Fica só aberto. Teve gente até que entrou pra passear aí, né? Teve gente que invadiu a casa e teve câmera e tudo mais, que o cara instalou na primeira semana. Então tipo, o cara do nada, não tinha no contrato que ele ia ter câmera. Aí chega na primeira semana, o cara bota a câmera dentro e fora da mansão, falando lá que ele ia em duas semanas. Ia ter acesso às imagens. É, cada duas semanas ele ia ver as imagens de nós lá dentro. Falei, Vlad, vamos andar pelado aqui na sala pra ele ver o pelado também, tranquilo. É o que ele queria, João. Vai ficar vendo assim, nós, o que a gente faz. Porque, poxa mano, pelo amor de Deus, a gente tá vivendo numa casa, o cara vai ter acesso a nossa imagem dentro da casa. Eu olhei pro Vlad, foi bem ferrando, cara. Não tava no contrato nada disso. A gente trabalha com internet, com nossa imagem. Pega um cara desse na maldade e vê a gente, por exemplo, sei lá, fazendo uma festa aqui com os amigos e quer inventar um fudúcio. É, notícia, não sei o que. Que John Vlogs fez festa na mansão, nananã. Não, eu tô falando na moral mesmo, que eu tô na minha casa. Se eu quiser andar pelado, de cueca, sem camisa, eu posso. Claro. Não preciso ter medo. Não preciso ter medo. Não preciso. Não, mas você me entende. Tipo, por exemplo, se você quiser sair ali de cueca, só tem homem. Foi com o fim de manhã. É, foi com o fim de manhã. Você pode. E aí tinha uma pessoa aqui no meio da sala, olhando assim. Uma mulher, né? Tinha uma mulher no meio da sala de cueca. Imagina a situação. Foi quanto tempo atrás, John, que você soltou um vídeo, a piscina da casa está tóxica? Ah, já faz uns dias. Foi mais de um mês pra eles começarem a arrumar a piscina. Tá começando a ficar azul ainda. Cheio de cloro. Mas não tá pronta ainda não. Tá cheio de musgo ali embaixo e tudo mais. A situação tá tão chata pra gente que o pessoal aqui e o proprietário da casa estão tratando a gente de uma maneira que tá parecendo que a gente... Todo mundo morgou de gravar. Sim. É verdade. Eu tô sendo bem sincero com vocês. Tá baixo astral nesse sentido o clima. Eu não ia postar esse vídeo aqui no canal, mas morgou todo mundo. É uma forma de a gente conseguir... A animação da casa é animada. A galera tá na vibe boa. Todo mundo animadaço. Mas, mano, chega com uns caras desses que, poxa, parece que ia ferrar com nós. Sempre na hora que a gente vai começar a gravar, vai começar a fazer alguma coisa, acontece uma parada dessa, entendeu? Eu sou uma pessoa que pra gravar eu tenho que ser autêntico. Eu tenho que estar num espírito bom. Eu sou eu. Se eu tô mal, a galera vê que eu tô triste mal. Sim, sim, sim. Tipo, eu não consigo fingir a ser um personagem. Não consigo. Tipo, eu sou desse jeito, o jeito que eu falo e tudo mais. Às vezes eu posso ser até meio louquinho, mas é meu jeito, sabe? E o dono do canal assiste o nosso vídeo. Ele assiste o nosso vídeo. Ele vai estar vendo aí o vídeo. E, tipo, eu acho que ele começou a embaçar porque ele começou a ver a Alexa vindo, viu o Axel, começou a ver as nossas brincadeiras, a trollagem que eu fiz no quarto da Bicó. E, mano, pra uma casa que a gente tá alugando, o dono alugando, tem que ter confiança nos proprietários que estão aqui. E essa confiança não tem, cara. Independente da situação. Se a gente falou pra ele que a gente vai devolver a casa daqui a um ano em perfeições condições, cara, eu posso pintar a casa de roxo, posso pichar as paredes, qualquer coisa que eu quiser fazer. Sim, mudar todo o móvel de lugar. Dá pra, mano, dá pra eu tirar tudo dessa casa, fazer parede que não tem, derrubar a parede. Mas se daqui a um ano eu devolver do jeito que tá... Não pode falar nada. Não tem nada que ele pode falar, entendeu? Não pode falar nada. Tá chata a situação. Se a gente tiver que mudar de casa, de mansão, ambiente novo, vocês vão saber de tudo. Mas tem uma coisa, John. Se a gente tiver que mudar, a gente não vai cair pra baixo, não. A gente vai pra cima, irmão, porque se é pra gastar dinheiro, a gente vai gastar, mano. Não, isso é falando sério, galera. Se voltar o depósito, a gente pega... Se voltar o depósito. Mas não, mas... Mas se a gente tomar fumo no depósito, meu amigo, eu volto no apartamento, eu volto no Brasil, eu volto no Brasil. Vai todo mundo no Brasil. Não, porque o depósito é muito dinheiro, galera. É muito dinheiro, galera. Na moral mesmo, tem muito dinheiro. A gente fez um investimento aqui pensando que ia trazer um retorno positivo, que a gente ia conseguir gravar o conteúdo que a gente quer gravar. E no fim, cara, embora o clima da casa aqui seja muito bom... O primeiro mês, o primeiro mês todo mundo tava se adaptando. Sim, sim. A correria danada. Mas mesmo na adaptação, eu, por exemplo, não tava bem. Teve um dia que eu fiquei uma semana sem postar vídeo. Tipo, os caras não tavam fazendo as paradas aqui, galera. Não tava. Tava um clima muito chato com os donos da casa. E a gente tava toda hora tendo que cobrar. Ah, quando vai vir arrumar a piscina? Quando que vai vir arrumar o portão da frente? Quando que vai vir arrumar os cabos da internet? Que negócio é esse de colocar a câmera dentro da casa? Sempre, desde o começo, foi uma forçação de barra. Toda hora vinha alguém aqui na casa. Fala pra vocês, a câmera é linkada na internet. O cara podia assistir nós lá de Londres. Você tá louco, cara? Sabia disso? Ao vivo. BBB, Mansão Copa. BBB, irmão. E a gente arrancou fora o carro. Na moral, se ele tiver essas câmeras ligadas pra ele, a gente abre live no YouTube. Monta um canal aí. Sim. Mansão Copa. Deixa ligada uma live da mansão. Deixa a galera ver nós, não o dono da casa. Ele pode ver com a galera, mas ele sozinho não. Se ele quiser ver no YouTube, vai ver. A gente tá tentando resolver assim, de uma maneira amistosa. A gente quer ficar aqui na casa. É uma casa, assim, tirando todos os pesares. Tem tudo aqui, mano. Tem tudo. O lugar é bom. A vibe aqui é muito boa. A gente já trouxe todas as nossas coisas. Já fez a nossa mudança. Isso tem um custo também. A gente tá cuidando bem da casa. O pior de tudo é isso. A gente tá cuidando bem da casa. A mobília tá na mesma condição. Temos uma faxineira agora de, tipo, oito horas por dia aqui. Ela chegou aqui, começou essa semana. A casa tá arrumadinha. Tá tudo perfeito aqui, galera. É lógico. Tem bagunça? Pô, são cinco moleques morando na casa. Cinco moleques dividindo o mesmo teto aí. Sempre vai ter bagunça, cara. Sim, mas ele, como assinou o contrato, ele sabia. Ele viu nós. Tudo novo, pá. É o dono. É o dono. É o dono. É o dono. Pior que é o dono. Calma aí. Pausa aí. Tô ligando pra gente. A gente tava falando sobre um incidente que a mulher entrou aqui hoje de manhã. Mas enfim, guys. Resumo de tudo aqui. Se pá, a gente vai estar mudando de mansão. A gente não sabe ainda. A gente realmente não fez nada de errado pra ter esse tipo de cobrança. Acho que desde o primeiro dia, a dona da casa não tava feliz com a história de ter cachorro. E ela só ficou assim por uma questão do dinheiro mesmo, cara. Eles só quiseram aceitar a gente aqui como morador pelo dinheiro. Claro. E galera, a gente deu esse papo de dois mil reais em um dia. Sim, foi. Eles aceitaram o contrato. Foi depois de segurança. O Vlad só me ligou. John, manda o dinheiro. Aí eu fui. Pum. Mandei meu dinheiro. Vlad mandou dele. E mano, foi isso. Foi. Eles esperam tentar resolver as coisas aqui na casa de uma maneira amigável. Pra gente conseguir começar realmente a gravar as coisas que a gente quer, do jeito que a gente quer, com o clima que a gente quer. Mano, eu tava pensando. Vou falar aqui agora um pensamento que eu tive na casa. Tá vendo aquela parte ali toda de grama? Eu tinha pensado em fazer uma mini pista de motocross ou quadriciclo ali. Como que eu vou fazer uma parada dessa com o dono desse? Se vê isso aí, mete o louco. Fala que a gente tá estragando a propriedade, estragando a grama. Por quê? Se estraga a grama aqui, aqui nos Estados Unidos você pode comprar quadrados de grama. No Brasil provavelmente dá. E depois coloca de volta. Se tiver terra alguma coisa, eu tiro a terra depois. Mas é uma parada onde mano, eu tenho medo de fazer isso, que aí chega o cara e tira papo desse mil pra consertar uma parada que é papo de 100, 200 dólares de grama nova. Entendeu? A gente tem medo, a gente se limita no nosso conteúdo por causa da casa. Tá vendo o quadro de basquete ali? Não tem nada pra jogar de noite. Eu ia colocar refletores em volta dela, tipo por exemplo, no outro lado ou nesse lado ali. Não coloquei. Por quê? O medo dos caras falar besteira, que a gente tá botando refletor, não sei o quê. O Cheb mesmo. O Cheb falou de refletor, não falou? Pra jogar basquete, pra fazer bola. A gente é focado disso. Então mano, tá muito, sei lá mano, muito vacilo. Muito vacilo mesmo. É, o que a gente vai fazer é procurar o nosso advogado também, porque a gente acha que os caras estão sendo abusivos demais. Eu acho que talvez o pessoal da casa, os donos da casa estão achando que estão lidando com criança, com moleque e não vai ficar assim, cara. Esse tipo de coisa, John, é inaceitável, cara. É inaceitável. Você acordar 7 horas da manhã e ter uma pessoa estranha na sua casa tirando fotos de tudo. Não funciona assim. Só limpando essa parada dos caras, que a gente faz essas coisas. A gente quer abrir um leque de vídeos, leque de opção aqui na casa e a gente tá muito limitado. Muito, 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 muito. E acima de tudo, a gente quer ter uma relação amistosa com o pessoal aqui da casa. A gente não vai destruir, a gente tá tomando cuidado. Ficou uma semana a casa um pouco mais bagunçada? Ficou. Ficou um pouquinho mais bagunçada que uma semana que tava sem a faxineira. Mas cara, já tá tudo em ordem aqui, não tem erro. A gente tá cuidando bem da casa. Eu acho que em parada de sujeira ele não tem nada a ver. A nossa responsabilidade é tomar conta dos móveis e coisa. Se você trocar móvel de lugar, a gente poderia colocar tudo num quarto. Ninguém é obrigado a seguir, não, velho. Sabe, galera? Aquela parada. A gente alugou uma casa, porém tudo que a gente faz, resumo de tudo, o dono questiona, quer saber o porquê, manda funcionários dele começar a observar. E toda hora tem gente aqui na casa deles. A gente falou, tá bom, cara, eles são bem-vindos a vir a hora que quiserem. Mas, meu, vim aqui pra ficar botando terror também não dá, né? X9, X9, X9. Vem alguma coisa que não gosta e já manda pro dono. Então, o que a gente vai fazer hoje, cara? A gente vai conversar com o nosso advogado aqui e ver o que a gente pode fazer pra se proteger também. Porque o que a gente tá sentindo é que eles tão tentando forçar talvez essa quebra de contrato. Não é a nossa intenção. A gente tem dinheiro pra pagar o aluguel da casa aqui, isso tá tranquilo e é isso, cara. Rezar pra que o melhor seja feito porque, mano, sei lá, mano, não sei porquê, parece que tá tudo dando errado. É o Buda. Não sei. Você tirou o Buda dali, né, mano? Você tirou o Buda. Coloca ele lá fora, na estátua, lá fora, na fonte. Eu falei pra você não encontrar naquele Buda que tira olho grande. Você tirou ele e o olho grande atacou na casa. Tá maluco? Vou colocar o Buda lá na fonte. É só devolver as coisas intactas que a gente pode fazer o que a gente quiser. É isso, cara. A gente propôs a eles, galera. A gente falou, tipo, se eles quiserem que a gente entregue a casa, a gente entregue a casa. A gente não está com problema de ter essa casa, sem essa casa. Claramente a gente quer ficar nessa casa. Mas a gente falou pro dono, se você não quer alugar a casa, tipo, arrependido e tudo mais, a gente aceita. Só devolver o nosso depósito, a gente paga os dois meses que a gente ficou aqui e a gente procura outro. Se dá uma semana pra gente sair da casa, é isso. Vamos esperar pra ver o que que fala. Eu acho que o cara quer quebrar o contrato de qualquer forma. Que a gente quebre o contrato. É o que ele quer. Mas... É o que ele quer. Vamos rezar pra que tudo seja de novo. Resolvido da maneira mais amistosa possível. Se for pra ser, vai ser. É a palavra. Se for pra ser, vai ser. Enfim, é um gostei de coração. Só tive que falar isso pra vocês. Acordei agora cedo. Enfim. Pariu. Falou. É nóis. Tchau. Tchau.